Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar, deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo, pode fundo, isso é que é viver. Música 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 Música